Baixa confirmada, esse não dá pra fazer gracinha não nesse mapa não. Ah, deu aquela hora pra você, mas pra mim não deu. Você vai com o escudo? Então eu vou com o escudo também. Passar a faca. Vai não. Matei eu. Eu vou brincar assim, eu vou brincar de faquinha, você vai ver eu vou brincar de faca. Vai dar, só que não vai dar o que rapaz? É que o cara do nosso time tá fazendo isso também. Nossa, por que que eu tirei o escudo da mão aí? Inimigo nos correntes, cara. Morreu. Morreu também. O cara tirou no meu pé, velho. É, deu. Ok. O que é isso? 3 cavalos Cara cego Inimigo perto do ferro velho Cara mandando a C4, meu urso Chupa otário, chupa Ai gente, eu me desisto Nossa, que facada no joelho, lindo Subi de rank na faca Me chupa Peguei Agora eu sou espertinha, dei uma paradinha Ei Nossa Aê Mas você morreu também com uma bomba ali que ficou para trás Opa, e aí, como vocês querem me matar? Corre de mim, seu capeta Morreu na faca aí? Tá Sob ataque Inimigo perto do ferro velho Míssil cruzador inimigo iminente Sai daqui Míssil Deixa vim, deixa vim, Thiago Deixa vim Deixa vim que eu vou fazer igual o bota na cobra Aqui ó Passou um, passou um Ah, não tinha outro Eu vou fazer isso de novo Descargo com a pistola Ele dá tiro no meu pé velho Vai ser curno Não Míssil cruzador inimigo iminente Nossa, peguei a Tiago, peguei a Tiago Minha na frente tem dois também Nossa, peguei a Tiago Ih, tem outro aqui Não consegue, né Moisés? Ah, depois na mina Por que que vai dar certo nós ganhar um modesto com estratégia chula igual essa? Lá na janela tem um cara lá Ah, velho, acabou Ô Tiago em primeiro Tiago em primeiro lugar Ah, minha julgada aí, olha aí Deita no chão não, só que é meu, você também É, eu acho top